Manhã Uma nova canção Cantando só teus olhos Deu riso tuas mãos Pois há de haver um dia Em que virás Nas cordas do meu Vida Que só teu amor procurou Havia uma voz Falar dos vejos Vertidos nos lábios teus Cantou meu coração A alegria voltou Tão bonita planhão deste amor Manhã Tão bonita manhã De um dia feliz que chegou Do solo seu surgiu Em cada cor brilou Voltão Voltão Tão 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 bom 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 Música 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 Música